Oi turminha, a história de hoje é sobre uma corrida de sapos. Os sapinhos de uma lagoa resolveram fazer uma competição para eleger um líder entre eles e tiveram uma ideia de fazer uma corrida de sapos. Quem chegasse até o alto da montanha primeiro seria o vencedor e se tornaria líder do grupo de sapos. Então, eles chamaram todos os animais da floresta para assistirem a essa competição. Vários sapinhos se inscreveram e no dia marcado eles começaram a correr e foram correndo, correndo, correndo e de repente os animais da floresta começaram a falar Nossa, é muito difícil essa corrida, vai ser muito difícil chegar até a montanha. E os sapinhos começaram a desistir. E quanto mais eles pulavam, corriam e olhavam para a montanha, os animais falavam Nossa, vocês não vão conseguir, é muito difícil chegar até lá. E os sapinhos foram desistindo um a um. Cada um que ouvia o que os outros animais falavam desistia da corrida. No final da corrida restaram apenas alguns sapinhos. E quando estavam chegando bem perto da montanha, mais os animais falavam Nossa, é muito difícil, deixa isso para lá, esquece. Bom, e aí quando chegou lá no finalzinho da corrida, tinha apenas um sapinho. Um único sapinho que conseguiu subir a montanha e se tornou o vencedor. Depois que acabou a corrida, ele desceu da montanha e foi falar com os animais. Muito obrigado! E foi então que os animais ficaram sabendo que o sapinho era surdo. E só por isso que ele não desistiu. O que a gente pode aprender com essa história? Que a gente, quando quer alguma coisa, a gente deve continuar em frente. Não desistir quando alguém fala que a gente não consegue as coisas. Porque você que tem que acreditar que vai conseguir. E aí dá para entender que ser surdo nesse momento foi muito importante para o sapinho. Tá bom? Beijinho!